100 mil novos unidas, Fabiano tá aqui comigo, você vai fechar negócio essa semana de verdade. Dá só uma olhada que a gente vai mostrar pra você. Começando com o Gol 2015, completo. Esse é pra você vir buscar, fechar negócio. Quanto? Gol é pra 32,700. Lembrando que ele tem 16 mil quilômetros, Mário. Carro muito conservado. Maravilha. Agora dá uma olhada aí nesse up. Olha só que carro completo, famosésimo pelas ruas. Ele é um carro que tá todo mundo querendo ter. Ele pode ser seu. Quanto? R$ 3,500. R$ 3,500. Agora o Nissan March, lindo carro, 1.0, completo, 2015. Quanto, Fabiano? R$ 30 mil. R$ 30 mil. E agora tem esse Voyage, carro da família, o carro econômico, um dos carros campeões de venda aqui das 100 mil novos unidas. O preço dele, desse 2015 completo, Fabiano? R$ 35,500, 18 mil quilômetros. Dá uma olhada nesse odômetro aí. Verdade, 18 mil km. Brincadeira? Passa aqui, Valdemar Alves. 1733. Telefone? 3304-4003. Bom negócio tá aqui, 100 mil novos unidos. Aproveita.